O SESI em Três Lagoas está com vagas abertas para o projeto 60+, que tem o objetivo de levar inclusão digital para a melhor idade. O Israel Espíndola tem as informações. A gente começa a semana falando de inclusão digital para as pessoas com 60 anos mais. Simples operações de celular, selfie, até mesmo manusear computadores. É um projeto do SESI aqui para Três Lagoas. Sobre este assunto, eu converso agora com o Messias Weber dos Santos, gerente do SESI Três Lagoas. Explica para a gente sobre essa inclusão digital que está sendo oferecido para essas pessoas. É um projeto do SESI que já vem rodando desde 2023. Ele busca esse público dos 60+, da melhor idade, para tratar da inclusão digital. É um curso que tem duração de três meses, três meses e meio. E ele busca desenvolver algumas habilidades no manuseio das plataformas digitais, como celular, criação de e-mail, cadastro em banco, pagar a conta. E é muito bacana que são momentos que vão muito além dessa inclusão. É um momento de confraternização, onde eles se revêm, tem um momento de conversa e aprendem juntos. Então, é muito bacana. Agora, Messias, é um projeto que faz a inclusão do idoso no mundo digital. A gente está vivendo um momento aí da era digital, inclusive a maioria acaba caindo em golpes. Importante também saber manusear, identificar até alguns procedimentos, os fake news, e-mails falsos também que recebem pelo celular. É, isso é muito debatido aqui, né? As facilitadoras do curso, aqui das nossas bibliotecas do SESI, elas debatem muito isso com os idosos, com o nosso público, justamente para não cair nesse tipo de golpe, né? Para ter um olhar mais crítico, né? Com essas mensagens, com essas coisas que chegam, né? Bom, o curso está com as vagas abertas, os candidatos devem fazer o quê para se inscrever? Eles devem comparecer aqui na biblioteca do SESI, né? Com seus documentos pessoais, né? E fazer a inscrição aqui mesmo. São duas turmas, é um projeto inédito aqui para Três Lagos. Como é que o SESI está vendo esse momento? São duas turmas, né? Nós estamos rodando com uma turma de manhã e uma tarde. As inscrições estão abertas, né? E são nove por turma. Os candidatos que querem tirar mais dúvidas, tem algum telefone que eles possam ligar para tentar entender melhor? As pessoas podem estar entrando em contato no número 9913-89445, aqui para a biblioteca do São Carlos, né? Que fica perto da escola do Parque São Carlos. E lá na Vila Nova, no 99251-9537. Lá a biblioteca do SESI, ela fica anexa ao SENAI. Para a gente encerrar, qual a data prevista aí já para começar esse curso? A gente pretende começar já no final desse mês, né? Então, a gente está intensificando as matrículas agora. Assim que se encerrarem as matrículas, que a gente formar a turma, a gente já dá início. Tá certo. Muito obrigado pela informação. Então, tá aí, começando a semana com uma oportunidade de cursos de conhecimento, principalmente, né? Para os idosos, neste projeto da inclusão digital. Volto aos estúdios. E aí